Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Eu sou no rave ou mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de sofá, tá batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papinho Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Eu sou no rave ou mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de sofá, tá batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado DJ Silvério, solta a putaria porra Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Eu sou no rave ou mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de sofá, tá batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papinho Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Eu sou no rive ou mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada, batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode bar, vai ser só colocado DJ Silvério, solta a putaria porra E é o beat, só mandela, tá tocando no paredão